Agora, a luva! A luva do goleiro! Coloca pra processar, então, aí, quem vai ganhar a luva do goleiro, o E.O. ou é a... Eva Rodrigues de Paula Oliveira, da Quinta da Lagoa. Eva, você acaba de ganhar uma luva de goleiro, tá? Eu sei, se você não joga bola, dá de presente pro seu neto, ou pro marido, enfim. Mas a luva de goleiro é sua!